Obviamente que o PSD acompanha este voto de louvor pelo Dia Internacional da Família que foi declarado pela Organização Mundial de Saúde em que de facto hoje mais do que nunca importa valorizar, reforçar e sobretudo proteger as nossas famílias. A Constituição Portuguesa assim já o diz, diz que incumbe ao Estado a aportação da família e daí que nós consideramos que uma sociedade do bem-estar tem necessariamente de garantir um conjunto de necessidades e tem de garantir um conjunto de medidas de proteção a estas mesmas famílias no sentido de que elas possam desempenhar o seu papel. E foi nesse sentido que o PSD assinalou o dia 15 de maio colocando sobretudo e apresentando um projeto que vai no sentido precisamente de reforçar e alterar alguns critérios na área da proteção social que possam melhor apoiar as nossas famílias. Aproveitamos este voto para saudar todas as famílias da região autónoma da Madeira que se empenharam e de uma forma exemplar fizeram este percurso de confinamento e de isolamento social. Organizaram-se, e não é fácil, famílias muitas vezes algumas separadas dos seus filhos, outras famílias monoparentais, outras famílias unipessoais e outras até com os seus familiares estão em instituições. Acho que a região autónoma e todas as nossas famílias deram um bom exemplo de cidadania e um bom exemplo de como é possível educar mesmo em isolamento físico e social. Muito obrigado.